Fala pessoal! Para tudo! Que a Maravilhas da Terra já é um fenômeno, não é novidade. Mas agora, a grande novidade que contaremos em primeiríssima mão aqui no canal é que já tem artistas globais se dando muito bem na empresa. Hoje tem uma história de arrepiar de uma pessoa que se destacou nas telinhas da Globo e fez tanto sucesso pela sua beleza e pela qualidade artística, que também foi capa da Playboy e chegou a empreender também no ramo de moda. Acompanhe com a gente agora essa incrível história de Desirê Oliveira. Já deixa o seu like, se inscreve em nosso canal e vamos ao vídeo! Antes da Maravilhas da Terra, ela era contratada da Rede Globo. Alegrava os sábados de todo o Brasil no programa Zorra Total. Desirê Oliveira era considerada a musa do programa Zorra Total e também foi apresentadora do programa Roda de Mães na internet e ainda deu aula de danças. Quanta versatilidade no meio artístico, não é mesmo? Essa linda e talentosa mulher descobriu em meio a algumas adversidades que também tinha vocação para ser líder de rede no multinível. E tudo isso aconteceu após encerrar o seu contrato com a Globo naquele momento. Desirê tinha acabado de ganhar o seu primeiro filho e precisava fazer algo para manter o seu padrão de vida e decidiu empreender no primeiro momento no ramo de moda. Não deu muito certo pela inexperiência. Naquele mesmo tempo, ela foi convidada para apresentar novamente o programa Roda de Mães e para isso decidiu que deveria perder os quilinhos que ganhou na gravidez. Pesquisou na internet algum produto que pudesse ajudá-la a emagrecer de forma saudável e rápida. E para sua surpresa, ela encontrou na internet um anúncio de ninguém mais, ninguém menos que a Eliane Almeida, a número 1, Royal Black Diamond da Maravilhas da Terra. Eliane decidiu que iria enviar alguns produtos da Maravilhas para Desirê, que por sua vez ficou encantada com os resultados extraordinários gerados pelos chás MDT. Em apenas 3 dias, os resultados começaram a aparecer e como tudo que é bom precisa ser compartilhado, logo Desirê contou para as amigas sobre a força dos produtos que estava usando. E naquele momento, Eliane convidou Desirê para revender os produtos, assim ela poderia obter lucros nas revendas. E com o incrível resultado de mais de 700 chás vendidos em um único mês, apenas divulgando na internet do conforto de sua casa, Desirê percebeu que precisaria de ajuda para vender os produtos. Foi então que Eliane mostrou todo o plano de negócios da empresa e falou sobre a oportunidade de formar vendedores e líderes para duplicar o trabalho. Desirê que tinha horror ao marketing multinível, por não conhecer bem como funciona o nosso mercado, percebeu que na Maravilhas da Terra as coisas aconteciam de forma muito natural, leve e claro, muito lucrativa. Logo, decidiu se aperfeiçoar e estudar mais sobre a indústria do multinível. E não demorou muito até que a primeira grande graduação chegasse. Em apenas 3 meses e meio, veio o diamante. E seu marido, que era empresário no ramo de venda de automóveis, percebeu que poderia ajudar a esposa a crescer no negócio Maravilhas da Terra. E literalmente jogou tudo para o alto e resolveu focar com a esposa no multinível. E os resultados não poderiam ser outros. Eles são os mais novos e imperiais Black Diamonds da Maravilhas da Terra. Hoje com muito mais qualidade de vida, do conforto de suas casas, eles desenvolvem essa operação e são destaques na empresa. E ainda oferecem o melhor para seus filhos. Além das viagens que são pagas pela empresa, outros reconhecimentos também estão chegando para o casal. Como a incrível Mercedes Zero Kilômetro. E mais viagens e automóveis que ainda chegarão da empresa. É simplesmente extraordinário o que essa empresa consegue fazer na vida das pessoas. Tanto financeiramente, quanto em termos de qualidade de vida. Não podemos encerrar esse vídeo sem deixar de parabenizar esse incrível casal. que vem ajudando milhares de pessoas comuns a também conseguirem resultados maravilhosos. Vocês são merecedores de tudo que já viveram até aqui. Certo de que o melhor ainda está por vir. Em breve a gente vai voltar para contar mais histórias motivadoras da nossa indústria. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do Nils! Tchau!